Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! Mas é roda cultural, pô! Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! Uou! 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 É isso aí, rapaziada! É isso aí! Aê! Cabelinho em barba, tô parecendo até um orangotango Sakura, você pensa que a vida é um morango Vão fazendo rima, mano, cheio de rango Olha a orelha do amigo, parece um filé de frango Parece de velho de frango Cê tá ligado que tu não serve pra rango PH chegando, o nego faz um ula-ula Gordo de perdeiro até parece um pula-pula É, parece um pula-pula, que boca suja Agora eu vou matar o calambo da coruja Ei! É sem orando, improvisando Se bater o dedo forte, o salmura e sai pulando Eu sou o calambo da coruja, sua avó Você que é de f***, elefante lá dos alemão É desse jeito aqui, meu mano Igual a sua rima, o microfone tá falhando Ah, que papo errado Que papo escroto Magulinho tá doido, para de falar dos outros Vou fazendo rima, tá ligado? Na parada, quando chega no Natal Sua orelha vira rabanada Tem brincadeira, a orelha rabanada A barriga é azeite Tá ligado aqui, tenente Chega o meia-noite, a sua f*** de presente Ah, para de caô, você na bacamba Que fala de barriga de quilo Tu pesa 300 gramas Ah, vou na sério Mano, vai pra lá Só pega a capita Ou o cabelo capilar Ei, 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 ei Aí, 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 aí Pesando 300 gramas Essa que é a parada Magro no físico Mais a rima é tonelada Diferente de você, amigo Que é chifrudo Que é mordo no seu físico E magro no conteúdo Para de caô Eu sou sujeito homem Você quer falar que eu sou mordo Sou f*** igual paletone Sabe por quê? Eu que sou sujeito homem Se é magro, é a moreca Se virar de lado, some Quem terminou, começa, acerto Mais um minutinho e meio Ei, ei Cheira com a mão pro alto, vai Quem puder Que bonito Oh, 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 oh Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Se eu dirá de lado sumo Essa é que é a parada Só que o PH te deitar Vira uma barricada Tá ligado, mano, tranquilão Papaz tá por tu Mas se subir de caveirão É só se subir de caveirão Dá um sorriso Parece até o quebra-mola do escadão Aê, tem neurônio Tá ligado, falou pra tu Botonete pra você É travesseiro pro bobo Eu pareço que é pra mola do escadão Mas se é gordo que o caralho Parece a caixa de som Puta que p*** Talvez Você tá ligado Bate, bate, desce Eu saio mesmo Mas na verdade eu mando a rima Você parece até o microfone Com dois botonetes em cima Aê, o bagulho é muito sério Aqui no free Caralho, é pra cabelo De tatuí Eu te mando se fuder É cabelo, olhei o coqueiro Eu acho que era você Cê tá ligado mais um pouco Eu dou dois tocos na ta cara Pra poder cair nos cocos Essa aí o coco, mano Improvisando Falou de coco Você é um coco rimando Mas é mais cima Na verdade, mano Não é assim Vou matar o furukiro Em modo super saiyajin Em modo super saiyajin Eu faço o kamehameha E na hora eu caso o teu fim O samurai, o coco rimando Quando eu olho o PH Ele parece o coco andando Olha esse cara Não ganha o campeonato Muito fraco Mas não merece um orfanato E o seu número é 24 É kamehameha Olha a cara dele É o kamehamehato Rapaziadinha Barulho pra batalha Ah, eu queria anunciar Que daqui a pouco o Orochi Tá mentindo, hein Continua? É isso Rapaziadinha Quem nessa batalha Preferiu a rima e o pistário Do PH? Quem nessa batalha Preferiu a rima e o pistário Do Samurai? Ai, tá brincado, hein Samurai PH? Você já conhece o V.I.G.? R.I.G.? 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 O que é isso?